ai meu filho não chora ai não chora vai dar tudo certo eu to filmando não, a gente vai filmar sim porque a gente chegou aqui e ninguém atendeu a gente tava falando, falando e ninguém atendeu, então eu vou filmar sim porque isso aqui tem que ser mostrado pra não acontecer com as outras que chegarem aqui, tá? isso aqui pode ser eu futuramente chegar aqui, eu não quero passar por isso eu filmo mesmo, filmo que da próxima vez vocês tem mais a tempo é a outra ali, a outra ali nem liga a que tá ali no balcão nem liga ai é normal, espera que é normal olha ai, tá vendo ai o normal ai? se fosse sua filha, você é normal também? me fale ai ignorante tá ai ó esse daqui vai pro jornal de castanhão bora ver qual é o outro que vai também porque do jeito que anda aqui vocês nem ligam é, pode nascer outro é bom que nasce dos parentes de vocês também bonito isso, a mulher chegar aqui e parir desse jeito aqui que nem uma cachorra, muito bonito isso né por causa de descarga aqui pois é, falar assim, mas não falo nada eu fico mandando, espera, espera, espera e olha ai o que acontece meu Deus do céu meu Deus do céu, isso é uma pouca vergonha um negócio desse, vou te contar viu é muito desumano isso é, não adianta, a mulher já teve tá aqui ó, isso aqui é situação isso aqui tem que ser na sala de parto não aqui que eu saiba e ninguém liga, ninguém liga é assim mesmo que acontece depois quando chega um revoltado aqui mete a porrada na cara do ainda vai preso ainda tá errado bando de irresponsáveis tô falando toda hora eu falando a criança vai nascer a criança vai nascer e eu disse não espera o nosso é inton